Nos últimos anos, tem sido observado um grande aumento da expectativa de vida da população humana. Isto é uma boa notícia. Envelhecer é bom, mas é melhor envelhecer com saúde. Com o aumento da idade média da população, tem aumentado também o caso de doenças osteometabólicas, sendo a osteoporose a mais importante e mais prevalente. Estima-se que ocorra uma fratura devido à osteoporose a cada 3 segundos no mundo. No Brasil, são mais de 10 milhões de pacientes com essa doença. A melhor maneira de evitar a doença é prevenir a partir de um acompanhamento clínico. Domustak é o equipamento desenvolvido no laboratório de ultrassom do Inmetro, o que lhe confere confiabilidade no diagnóstico e segurança para o paciente. Domustak incorpora uma tecnologia não invasiva, não radiativa e que permite um diagnóstico rápido, preciso e seguro, que pode ser realizado em um consultório. Médico, se você pretende aliar tecnologia ao seu diagnóstico, Domustak é o equipamento para você. Domustak. A saúde do seu osso a um clique. A saúde do seu orante... E aí A saúde do seu período...